Estamos de volta para falar de homenagem às mulheres. O presidente Lula participou há pouco da cerimônia de entrega do prêmio Mulheres das Águas. Promovida pelo Ministério da Aquicultura e Pesca, a premiação é mais que uma homenagem. É o reconhecimento do trabalho feito por pescadoras de todo o país na promoção da sustentabilidade, justiça social e proteção dos territórios. E quem está lá no evento e traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi! Boa noite! Oi, Carol! Boa noite! Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o evento de premiação acabou agora há pouco aqui no Royal Tulip, em Brasília, e nesta primeira edição do prêmio, sete mulheres foram homenageadas por exercerem um papel importante na pesca e na aquicultura. Foram recebidas inscrições de 23 estados, além do Distrito Federal, e a região nordeste foi a que mais inscreveu mulheres para o prêmio. E a escolha das vencedoras foi realizada por uma comissão avaliadora formada por técnicas do Ministério da Pesca e Aquicultura. E dentre as mulheres premiadas hoje está a Lília Gonçalves, que tem apenas 22 anos. Ela é a que mora na cidade de Maraã, no Amazonas, e junto com a família, ela trabalha na proteção do pirarucu contra a pesca predatória do peixe, que está ameaçado de extinção. A Lília conversou com a gente mais cedo, aqui ao vivo, no canal GOV, e ao receber o prêmio na categoria Pesca Artesanal em Águas Continentais, ela também falou sobre a força da mulher e da participação da mulher em todas as áreas, não só na pesca. Vamos assistir agora um trecho do discurso dela aqui durante o evento. Esse prêmio, ele vem nos encorajar, vem nos mostrar que somos capazes do que nós queremos. Hoje as mulheres, elas podem estar onde elas quiserem. Vem acabar com aquilo que dizer que mulher só é para a cozinha, fazer comida, cuidar de filho. Não, hoje a mulher pode ocupar qualquer espaço, pode ocupar as políticas públicas, ser professora, ser médica. Então ela pode ser o que ela quiser. E olha, de acordo com dados recentes aí do governo, o Brasil conta com mais de 507 mil profissionais na pesca, sendo as mulheres responsáveis por 49% desse número. Em cinco estados, elas superam o número de homens trabalhando profissionalmente no setor. No Maranhão, por exemplo, 56% dos pescadores profissionais são mulheres. O prêmio foi lançado justamente para reconhecer aí a participação feminina do setor. Vamos ouvir agora o que disse o ministro da Pesca e Aquicultura. Hoje é dia de colher, é dia de premiar, de homenagear, jogar a luz sobre sete histórias de vida que merecem todos os nossos aplausos. Merecem ser celebradas para que se transformem em exemplo e para que as suas vozes continuem sendo ouvidas pelas gerações que virão. E o presidente Lula participou também da cerimônia e falou aí sobre a importância do prêmio. Vamos assistir. Não posso começar a minha fala de outra maneira que não seja parabenizar as mulheres pela premiação de hoje e ressaltar que se elas receberam um prêmio, nós fomos presenteados ao ouvir tantas histórias emocionantes e inspiradoras. Eu já fui presidente há oito anos e é a primeira vez que eu participo de uma premiação às mulheres pescadoras. Essa acho que é uma novidade extraordinária porque valoriza o feito que cada mulher faz na sua atividade, na sua cidade natal ou no seu estado. E olha, durante o evento também foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério da Saúde para promover a saúde integral das populações das águas com foco nas pescadoras artesanais, marisqueiras, catadoras de sururu, aquicultoras e outras categorias. E é isso, Carol, o mês de março, o mês a mulher em destaque aqui no governo federal. Volto com vocês no estúdio. Excelente, Gabi. Mais políticas públicas para as mulheres. É disso que a gente precisa mesmo. Obrigada, viu? Boa noite.